Olá, tudo bem? Aqui é o Matheus da Atme Store e hoje eu tô aqui com vocês para mostrar a nossa balança digital para a cozinha SF440 da Tomate. Esse modelo de balança aqui, ele aguenta até 15 mil gramas, tá? E aqui tem algumas informações legais também que dá para vocês compararem, que é o indicador de volume, as unidades de medida, que também tem o LCD aqui, o desligamento automático para a economia das pilhas. A bateria de lítio, que no caso são duas pilhas que você tem que colocar, e os indicadores que ela tem. Aqui atrás tem algumas informações que eu vou deixar aqui na tela, caso você queira ler mais detalhadamente é só dar uma pause, tá bom? Deixa eu abaixar aqui um pouco. Bom, quando a gente abre aqui a gente consegue ver a balança, vem as pilhas, então você não precisa se preocupar com as pilhas, tá bom? E também o manual de instruções. Eu vou deixar o manual aqui, ó. E aí vocês podem dar uma pausa para ler também, caso vocês tenham qualquer dúvida, tá na tela. Tá bom? Bom, agora vamos ao que interessa. Tá aqui nossa balança. Aqui atrás é onde você tem que colocar a pilha. Eu já tenho aqui separada minha pilha, né? E aí eu vou fazer aqui o ligar para a gente testar. Olha só. Ligou, tá vendo? Assim vocês conseguem ver que está funcionando. Mais difícil. Deixa eu tentar abaixar aqui um pouquinho. Aí assim ficou bem melhor. Ó, se eu apertar aqui novamente vai fazer a tara. Por que que estava aparecendo esses 20 gramas, né? O que que acontece? Quando você mexe a balança de forma errada, ou seja, você não deixa ela plana, isso acontece. É só apertar aqui no botão de tara que ela vai zerar, tá? Eu trouxe um produto aqui. E aqui tem algumas informações, ó. Vocês podem ver. 500 gramas, 17.6 onças e 1.1 libra. Então, vou fazer o teste já já com vocês. A gente pode navegar aqui, ó. Se eu apertar em unidade, ó. Tá mudando ali, ó. Agora tá em onças. Agora tá em libra. E também tem o volume. Tá bom? Vou colocar aqui em gramas. Ela já zerou. E eu vou colocar o produto aqui em cima. Soltei. Tá vendo que deu 509 gramas? Isso por conta que a embalagem também pesa, né? Então, ou seja, era 500 gramas. Vamos mudar aqui de unidade. Ó, 17.95, que era 17.6, também por conta da embalagem. E libras era 1.1, né? Aqui deu 1.122. Ou seja, você pode navegar aí dependendo do lugar onde você pega a receita. É, cada um usa grama, onça, libras. Aqui, com essa balança, você vai conseguir resolver tudo isso. Sem contar que ela também calcula o volume. Tá bom? Ou seja, aí se eu apertar aqui novamente também, ela vai... Ela tara e fica zero. Então, você consegue usar potes aí pro seu auxílio. Dependendo da receita precisa. Então, é perfeito. Ficou negativo. Aperto novamente. Ela... Opa! Ela tara. E, novamente, se eu apertar aqui novamente, ela desliga. Tá certo? Essa balança aqui tem um ótimo custo-benefício. Lembrando que ela é até 15 kg. Tá? E ajuda muito aí na hora de receitas, dietas. Tá certo? É isso. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.